Muito pertinentes, muito bem cobertos, excelente escolha dos palestrantes, foi uma ótima manhã do meu ponto de vista. Os desafios que a gente tem são desafios comuns, quando você está numa transformação tecnológica, que é o que você precisa capacitar pessoas, principalmente em termos de hábitos, eu estou falando de cultura, para usar um novo aparato tecnológico completamente diferente. As pessoas tendem a ficar fascinadas pela caixa de ferramenta, mas elas esquecem das pessoas que vão ter que usar, principalmente métodos, que são muito desafiadores, o método Lean, o método Ágil, eles são métodos que são muito exigentes do ponto de vista do comportamento, lidar com erros de maneira madura, discordar de patentes superiores, colaborar, essas três coisas, por exemplo, são raras incorporações e elas têm que ser estimuladas. Então, de maneira geral, tem o desafio de incorporar a tecnologia, mas o principal desafio é um desafio cultural, de criar os hábitos que vão suportar o bom uso dessas tecnologias. Bom, acho que o problema é complexo, vou ser simplista aqui, mas tem uma questão que é fundamental, que é a questão dos incentivos. O que é que incentiva o incentivo? Então, quando você olha os grandes problemas da saúde, que giram em torno de excessos, abusos, de fazer o que realmente não é necessário, você vai ter a explicação nisso no modelo de incentivos que rege o setor de saúde, que é o famoso Fee for Service, de uma oficina mecânica. Então, parece que a questão estruturante é sair desse modelo de incentivos, o que não é trivial. Porque quando você sai de um modelo Fee for Service, principalmente do ponto de vista de quem presta o serviço, os hospitais, os médicos, os laboratórios, isso embute você levá-los para uma vida mais arriscada, onde ele vai ser remunerado por coisas que não dependem 100% apenas dele. Então, há que se compreender essa relação humanamente compreensível, que é, não tem ninguém pulando para modelos de remuneração por desfecho. Por quê? Porque realmente eles embutem o maior grau de risco e incerteza. Mas, por outro lado, não há outra saída, porque a trajetória que a gente vê para o modelo vigente é absolutamente insustentável. A inflação médica é um múltiplo da inflação geral em todo o mundo e aqui particularmente. Então, nós estamos numa situação onde não há saída. A questão é quanto tempo vai demorar para que as entidades percebam que, de fato, não há saída. Enquanto houver, assim, o curto prazo, que excede dois, três anos, a minha impressão é que a natureza humana vai prevalecer e as pessoas vão estar mais ligadas no curto do que no longo prazo. Esse me parece um fenômeno que conversa com a natureza humana e a gente tem que entender isso. Obrigado. Obrigado.